Bom, Álvaro, queria que tu fizesse uma avaliação dessa vitória e, acima de tudo, da evolução da equipe do Pelotas depois de tanto tempo longe dos gramados. Hoje volto, acho que três semanas, corrijam se eu estiver errado, longe dos gramados. Queria que tu avaliasse a vitória e também a evolução da equipe depois desse longo tempo parado. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Acho que já foi um jogo um pouco diferente do que a gente vinha. Claramente a gente entrou com uma intensidade, não falo disposição, mas acho que os períodos de treinamento dessas duas semanas e meia, três que a gente teve foram bem aproveitados. E a gente, entrando no jogo desde o início, tivemos muitas entradas no último terço, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Muitas finalizações também. Tivemos mais sorte e competência no segundo tempo. No primeiro a gente fez gol, o juiz anulou, um erro de acordo com o que viu o vídeo. Tivemos um pênalti também. Então acho que o Pelotas começa a crescer na competição, começa a fazer valer sua qualidade, treinamentos e o que pensou para ela e a gente segue confiando. Pois é, Álvaro, em relação a essa questão, o Pelotas ficou 18 dias sem jogar e hoje enfrentando a equipe dos 12 horas. No teu entendimento, até pelo nível de adversário que o Pelotas enfrentou, deixou um pouco a desejão para o Pelotas, principalmente no primeiro tempo? Não, não entendo dessa maneira, Márcia. Acho que a gente, no primeiro tempo, começamos com uma intensidade muito maior que os outros jogos. Acho que a gente agrediu mais que nos outros jogos. Tivemos algumas jogadas combinadas, outras jogadas esticadas e mais diretas. Variamos bem as jogadas, portanto. Tivemos finalizações, volto a dizer, tivemos um gol mal anulado. Tivemos um pênalti também não dado. Enfim, faz parte da competição, faz parte do jogo, da partida. Entendo que a gente, nessa partida, jogou mais que os outros jogos, nos associando melhor, tendo mais posse de bola com qualidade, numa área mais importante do campo, não trocando só com zagueiros, também trocamos bola no meio de campo. Várias jogadas no ataque. Entendo que o Pelotas jogou mais que os outros jogos. Álvaro, com o resultado, garante matematicamente a classificação já na próxima fase, até pelo regulamento, um eliminado do grupo. Como manter uma intensidade, um padrão aí nesses três jogos que restam? Como é que tem que ser esse aproveitamento já para a próxima fase, que aí é um pouco diferente, é uma tamada? Como é que vocês planejam essa situação aí para os três jogos que restam? Acho que a resposta está na tua pergunta mesmo. A gente briga com a gente, em primeiro lugar. A gente quer cada vez melhorar mais, quer cada vez ser mais intenso, ter mais chances de gol, fazer mais jogadas, correr menos riscos. Enfim, tudo aquilo que toda a equipe quer. Acho que a gente está no caminho, acho que domingo a gente tem um jogo mais complicado, digamos assim, porque é em Bagé, é sempre uma dificuldade um pouquinho maior. Mas a gente acredita que nesse crescimento a gente espera acolher bons resultados lá também. A disputa sempre com a gente, tentando sempre melhorar do que a gente mesmo fez anteriormente, para entrar forte no mata-mata. O Pelotas, no primeiro tempo, entrou com um time que basicamente seria o time titular do Pelotas. E pelo que se viu do primeiro tempo do Pelotas, ele não correspondeu. Fez um primeiro tempo abaixo. No segundo tempo, com as alterações, o Pelotas abriu mais o jogo e acabou chegando o resultado. O que você pode me dizer a respeito disso aí? Mais uma vez, eu não concordo com essa visão. Eu acho que no segundo tempo a gente fez gols, no primeiro não, não validados pelo menos. Acho que se tu pegarem a análise estatística, a gente foi no último tempo a mesma quantidade de vezes, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Acho que a gente chutou a gol a mesma quantidade no primeiro e no segundo tempo. A diferença é que quando a bola não entra, é fácil dizer que a gente não criou ou que não fez, mas se tivesse entrado alguma oportunidade que a gente fez, muda completamente a partida. A gente viu a partir do momento que saiu um gol, eles foram mais para cima, até tiveram a felicidade de fazer um gol no Pelotas. Logo em seguida a gente fez, abriram mais espaços e as oportunidades surgem. Então, o futebol é um jogo de circunstâncias também. A partir do momento que sai o gol para algum dos lados, a geografia da partida se modifica e os espaços aparecem para um ou para o outro. Então, acho que no primeiro tempo talvez tenha faltado a gente fazer o gol, a finalização. Tivemos muitas oportunidades, de cabeça duas, claras, com o Matheus Santana. Uma bola lá para trás também, uma boa combinação ali do Juliano e do Olazer que o Vini Machado chutou. Acho que a gente criou oportunidades de mesmo número e talvez até no primeiro tempo com uma qualidade melhor do que no segundo, mas o gol é a diferença. Beleza. Felipe, queria que também agora tu avaliasse a partida do Pelotas, a partida da tua equipe. Que me falasse a diferença, na tua opinião, do primeiro para o segundo tempo, porque o Pelotas teve mais facilidade no segundo tempo. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. A diferença entre o primeiro e o segundo tempo para mim foram os gols. Acredito que nos dois tempos, na partida inteira, a gente jogou muito bem. Provavelmente tenha sido a nossa melhor partida, de uma maneira geral. Só um momento, pessoal. E relacionando, acho que no primeiro tempo, acho que não. No primeiro tempo a gente já tem os números aqui, entramos 20 vezes no último terço, finalizamos 9. No segundo tempo, casualmente, entramos 20 vezes no último terço, finalizamos 9. Então, no total, entramos 40 vezes no último terço. No jogo que a gente mais entrou no último terço, finalizamos 18. Então, acho que de uma maneira geral, estou muito feliz com o desempenho da equipe. Agora, pois é, em relação a essa questão da tua satisfação, o próprio Juliano, que é do campo, disse que Pelotas evoluiu em relação ao último jogo contra a União e a Harmonia. Em que pontos, em que pontos, Felipe, tu notaste na prática a evolução de Pelotas de 18 dias atrás contra a União em relação a esse jogo de hoje contra a equipe do Los Angeles? Em Perú. Pressionamos mais quando perdemos a bola, circulamos mais rápido, circulamos mais, tivemos mais trocas posicionais, criamos mais espaço, tivemos mais penetrações, tivemos mais chegadas no último terço, tivemos mais finalizações. Acho que em todos. De uma maneira, analisando a grosso modo e respondendo assim, rápido, sem rever o jogo, acredito que em todos. Felipe, no início da competição, te perguntava o Giovanni Borgas, que não saía aquele gol e agora ele é o artilheiro da equipe com cinco gols marcados, essa confiança também, esse jogador diário que é importante na tua equipe também, como é que avalia esse desempenho dele e esse momento que ele está vivendo agora, naquilo comparado ao início da competição? Acho que a gente está muito feliz com aquilo que ele vem apresentando, ele sabe que ele tem nossa total confiança, os jogadores também confiam muito nele, então a gente só tem a elogiar o que ele vem fazendo no dia a dia, o que ele vem fazendo nos jogos e dizer que não é só isso que a gente quer dele, a gente quer mais e espera mais dele, acho que o torcedor espera, acho que o clube espera e a gente só cobra de quem tem potencial, então a gente cobra dele porque a gente sabe onde ele pode chegar, a gente está feliz, muito feliz por ele ter feito cinco gols em cinco jogos, mas a gente sabe que ele pode mais e eu tenho certeza que ele vai dar mais. Felipe, com relação ao segundo tempo da partida, me parecia que o Pelotas jogou mais aberto, você acha que o time do Pelotas que jogou o segundo tempo é um time que pode ser melhor trabalhado em relação ao que jogou o primeiro tempo? Sendo bem sincero, eu achei o nosso primeiro tempo bem melhor do que o segundo, acho que a gente teve uma agressividade no primeiro que até então a gente não tinha demonstrado, principalmente nos dez, quinze primeiros minutos a gente foi extremamente agressivo, competitivo e ambicioso. Para mim, o melhor tempo que a gente fez até agora na partida foi o primeiro tempo de hoje, se a gente for analisar o resultado, o melhor tempo que a gente fez no torneio até agora foi o segundo tempo do Harmonia, onde a gente marcou treze e não sofreu nenhum. Então acho que a gente tem que analisar tudo de uma maneira geral, estou muito feliz tanto com o primeiro tempo quanto com o segundo, e o que eu falei para eles, os pontos, o plantel tem que estar preparado, porque maior oportunidade vai surgir para os que não entraram hoje, para os que não foram convocados ou até mesmo para os que jogaram hoje. A gente fica feliz pelo desempenho deles e temos que trabalhar para manter isso, é daqui para cima, daqui para mais. A respeito do posicionamento do Matheus Santana, que por muitas vezes a gente viu ele infiltrando dentro da área, e uma delas inclusive se resultou no gol de cabeça dele no segundo tempo. Também queria que falasse a respeito do próximo jogo, no domingo contra o Bagé, fora de casa, valendo a liderança, você considera que esse jogo é o jogo mais importante do Pelotas até aqui na competição? Eu considero que o jogo mais importante sempre é o próximo, né? Então, a jogar por isso sim é o mais importante. Entender que independente de passar em primeiro ou segundo, as duas equipes ficam no mesmo pote, né, por sorteio, então não é isso que a gente está cobrando, né? O que a gente vai cobrar sim é ter a mesma personalidade que a gente teve hoje. Buscar o gol, ser competitivo, querer a vitória, buscar a vitória, né? Eu falei para o Molaça no início do jogo, né, que a gente queria buscar a vitória incessantemente, acho que esse é o objetivo, é buscar sempre a vitória. Fazer o primeiro, buscar o segundo, buscar o terceiro, né? E, enfim, com certeza vai ser um jogo difícil, né? Como a gente já sabe, é um clássico da região, jogamos fora de casa, mas independente não de onde a gente jogue, como eu gosto de dizer, a nossa casa tem que ser as quatro linhas, então vamos falar com o objetivo de sair com os três pontos. É certa a leitura, Felipe, de que todo esse tempo você estivesse para trabalhar para esse jogo e o time colocasse em campo no primeiro tempo, é a tua ideia de ser o time titular e nos fala sobre o Julián, que mais uma vez foi uma grande partida, e o Jô, que no segundo tempo, principalmente, cresceu muito, não sei se foram pelas trocas ou pelo teu próprio time de 12 anos que acabou cansando, né? A gente sabe que o Jô tem muita velocidade, viu assistência, fez gol, o que ele falasse sobre essas questões? Bom, primeiro, a ideia do time vai ser essa, né? Talvez com uma ou outra mudança, mas a ideia do time vai ser, a partir do início do segundo turno, o time base, dá para se dizer que é esse, não sei se nós vamos repetir os 11, mas a grande ideia é daqui a pouco trocar um ou dois, mas é ter esse time aí como time base. Essa é a primeira situação. Segunda situação, o Juliano. Juliano é um jogador, acredito que o mais versátil que a gente tem no grupo, ele é oiundo da lateral, joga na ponta, nas duas, joga por dentro, é competitivo, é rápido, tem um bom passe, tem uma boa finalização, tem um trigo de curto, e é um jogador que gosta de ir para cima, né? Ele gosta de atacar, gosta de ir para cima. Então acho que isso daí é um ponto muito importante para nós, né? Acho que ele, da maneira dele, ele consegue fazer com que a gente seja mais agressivo, seja mais objetivo, e isso eu gosto muito nele. e depois sobre o jogo. Acho que ele precisava do gol também, né? É um jogador que tem nos ajudado, um jogador competitivo que nos ajuda demais. Talvez ele tenha crescido no segundo tempo, porque tem no jogo é jogo, e foi a primeira vez que eles saíram jogando os dois juntos, né? Então, acho que o tempo, temos que dar tempo ao tempo, acho que essa dupla ali vai entrosar bem, eles se comunicaram bastante, principalmente no primeiro tempo, e eles têm muito evoluído os dois, né? Mas acho que, concordo contigo, acho que essa evolução que ele teve no segundo tempo, eu apontaria principalmente pela parceria com o Tato, né? De conversar mais, de entender mais, e a tendência é que vá melhorando a cada jogo. Felipe, na mesma linha que eu perguntei para o Álvaro, são três jogos ainda nessa primeira fase, né? De um time já classificado, abriu cinco pontos de vantagem para o terceiro, nesse momento que é o Cruzeiro. Como manter o pessoal ligado no 220, sabendo que daqui a pouco tem a fase de mata-mata também, mesmo com o time já nesse momento classificado a próxima fase? O que eu gosto de propor são pactos, né? Então, fizemos um pacto agora para o segundo turno, ainda não externamos para todos os jogadores, mas com alguns ali já temos essa ideia, é tentar, é a competição é com a gente mesmo, né? Acho que a gente tem que buscar ser melhor, tem que buscar vencer, tem que buscar mostrar quem é o clube, e isso tem que partir de dentro, de cada um, de todos nós, eu coloquei hoje para eles antes do jogo, que só tem uma pessoa que pode me puxar para cima, que sou eu mesmo, né? E que isso cabe a eles, um contagiar o outro pela autopromoção, né? Então, acho que esse é o objetivo, nos treinos eles sempre são competitivos, sempre são, se doam ao máximo, então é manter essa batida, acho que o trabalho vem sendo bem produtivo, tanto por parte da direção, quanto por parte da comissão, não falta nada, a gente tenta sempre trabalhar da melhor maneira, e a direção nos aperta tudo, então é só agradecer. Ficou o tempo do Álvaro, sou no primeiro tempo, né? O Álvaro até discordou um pouco, né? Aquilo que a gente perguntou para ele, faz parte? Álvaro, e eu vou te confessar, Felipe, que eu ainda estou um pouco, um pé atrás, até pelo nível dos adversários que você está enfrentando até agora, principalmente 12 horas, e o União Harmonia, mesmo estou dizendo que o Flávio fez um bom primeiro tempo, quem sabe fez o melhor primeiro tempo da competição. E já pensando lá na frente, essa que é a principal preocupação, tenho certeza que também é a tua, Pelotas não está pronto ainda, faltam três jogos para terminar a primeira fase. Se fosse hoje, já a fase de Marta, Pelotas estaria pronto, tem muito que evoluir mesmo na prática, parece que faltam alguma coisa, parece que a gente olha o Pelotas jogando, parece que não dá aquela confiança ainda, que Pelotas vai ser o senhor das ações, principalmente jogando aqui na Boca do Lobo, hoje foi só no segundo tempo que foi ganhar. É mais ou menos nessa linha? Estou mais ou menos dentro daquilo do teu pensamento também? Bom, eu te peço desculpas, mas eu vou descoberar de ti. Eu concordo com o Álvaro. Eu acho que o nosso primeiro tempo foi muito bom. Sobre o fato da gente estar pronto, eu acredito que nenhuma equipe de futebol esteja pronta. todas vão estar sempre trabalhando para evoluir e o geral é o que eu gosto de utilizar. A gente vai sempre estar trabalhando, sempre evoluindo, até o último treino, antes do último jogo. Entender que essa primeira fase, não só por Pelotas, mas de uma maneira geral, de cinco equipes passar quatro, temos que entender isso também. como eu já falei para vocês, eu acho que eu te coloquei já uma vez, a minha opinião, eu preferiria que fossem três grupos, não quatro, para ter mais jogos, a gente carece de jogo e o jogador sente falta, a comissão sente falta, a torcida sente falta. Então eu entendi isso, entender que essa primeira fase, o próprio dos Jogos, eu acho que deu uma evoluída, comparando ele com ele mesmo, acho que evoluiu, mas entender também que o campeonato vai pegar fogo no mata, e é difícil a gente estar falando só da gente, porque a gente analisa os jogos das outras equipes também. Então não é só Pelotas, mas todas as equipes, tu vê que o nível de competitividade da competição, ele ainda não atingiu um nível, talvez que o garrochão tenha desde a primeira rodada. Eu acho que pelo fato de ser de novo muitas equipes, e passar em muitas equipes, de cinco passa a quatro, acho que isso tende a fazer com que essa situação de, como o Matheus colocou, a gente estar preparado, estar buscando as ideias de cada um, de cada grupo, de cada equipe, e sendo bem sincero, se fosse hoje, com certeza a partida ia ser diferente. Com certeza a partida do grupo ia ser diferente. Então é, acho que entender isso, elevar essa situação, a gente vai estar sempre evoluindo, sempre buscando, entender também que a gente ainda tem tempo para trabalhar. eu coloquei aqui na coletiva pré-jogo, que o primeiro turno a gente usou para dar rodagem, para ver, para fazer experiências, e que agora não, agora já é um, apesar de serem quatro jogos, é um outro torneio, é um outro pensamento nosso, já visando e focado na situação de mata-mata. Mas a gente vai estar sempre evoluindo.